Arquivo X Clássico E da forma como se fazia seriados, da forma como se contava histórias seriadas na televisão A gente tem que entender que são momentos completamente diferentes que a gente vive hoje do que eram os anos 90 Até meados, até o começo dos anos 2010, não existia streaming e existiam poucas TVs a cabo e tal Então basicamente o que se passava nos Estados Unidos, pensando nos Estados Unidos Eram seriados que tinham que cobrir a grade horária E a grade horária eram 24 episódios de cerca de 40 e poucos minutos Para encaixar dentro de uma hora, ao longo do ano E aí tinha seus hiatos e tal E isso acabava trazendo histórias sem muita continuidade Com episódios fechados E que às vezes podia ter alguma coisa acontecendo no primeiro e último episódio para fazer conexão Às vezes não Depende muito da série Mas Arquivo X, ela traz uma outra perspectiva A perspectiva de histórias inacabadas Que te deixa com aquela pulga atrás da orelha E que você continua assistindo no próximo dia É um cliffhanger É um gancho Que não... Que deixa solto É um anzol que é solto Que você é capturado Mas que você não é puxado Porque a próxima episódio é um episódio novo Que não tem nada a ver com o anterior Apenas pela temática O Arquivo X, ele também trazia Mergulhava fundo nas teorias da conspiração Que naquela época eram até divertidas Agora a gente vive num mundo onde as pessoas acreditam mesmo Que todas as teorias de conspiração são reais As mais absurdas Até que a Terra é plana Enfim Era um mundo bem diferente de 1992 para agora 2024 92 dá 30 anos 30 e poucos anos Nesse meio tempo a série fez muito sucesso A série teve... Foram acho que nove temporadas inicialmente Depois recentemente fizeram uma décima e uma décima segunda Essas últimas duas Elas têm seus problemas Por serem... Quererem trazer de volta o espírito da série anterior Mas realmente num momento completamente diferente Bem... Essas... Ao longo dessa jornada Foram feitos quadrinhos Teve 41 volumes publicados nos Estados Unidos Entre... Foi 94 e 96... Eu tinha separado aqui Na... Pelo... 95 e 98 Foram 41 edições A editora, na verdade, é a Topps E ela... E aqui no Brasil A editora Mitos Ela chegou a publicar 4 volumes Depois teve uma outra editora que publicou mais dois Mas foram histórias A Mitos publica 6 primeiras edições Estadunidenses Dentro dos três primeiros volumes O quarto volume Ela pega histórias do número 30 e pouco E nunca termina E aí ela cancela a revista Então, se não me engano Teve uma outra editora Mas não consegui encontrar no Guia dos Quadrinhos Que publicou mais outras duas edições também Meio soltas E... Essas... Ao longo da leitura Até que a New Order Em 2016 publicou o volume 1 Em 2018 publicou o volume 2 Totalizando 18 edições Aqui no... Ou seja, quase praticamente metade Das edições publicadas aqui no Brasil E eu já lanço um apelo Vocês sabem do volume 2? Eu não consigo encontrar lugar nenhum Nem... Nem estante virtual Tudo está esgotado A tiragem foi de quanto? De cinco volumes? Ficou um com o dono da editora E outro com três pessoas Que passaram na frente da loja Porque não encontra esse volume 2 Mas o volume 1 você encontra bastante E dá pra ler só ele E eu gostei bastante das histórias São histórias que Quando eu li nos anos 90 Eu gostava do seriado Mas eu ainda era muito novo E os quadrinhos Eu achei ele meio travado Estava na época Na minha época Que eu só lia super heróis Então é uma linguagem diferente É uma linguagem que vai lembrar mais As séries da Vertigo Mas também é diferente da Vertigo Porque a Vertigo você tem uma fantasia Um pouco maior Pelo menos naquele momento Aqui a gente vai acompanhar Quem não conhece Arquivo X São dois agentes do FBI Envoltos em casos Em casos bizarros Por exemplo A primeira O primeiro capítulo A primeira edição Eles estão atrás Dos... Das profecias de Fátima A Santa Pátima Ela cria profecias Se eu não me engano Foi no século... Ah, eu já não lembro mais Eles comentam aqui Fazem toda a introdução Mas foi uma freira católica Que tem profecias Sobre o futuro Ela... Acaba... Tem alguma ligação Dela ter visto uma luz Bizarra no céu E aí o Mulder Ele já vai achar que são... O Mulder é um dos agentes Que são alienígenas Ele tem... A irmã dele foi sequestrada Quando criança Ele tem certeza Que foi sequestrada Por alienígenas Foi abduzida E isso que motivou Ele a entrar no arquivo X No FBI E depois Nesses arquivos Esquecidos Que são os arquivos X E aí ele fica procurando A irmã Enquanto ele faz Desvendo esses casos Bem, nesse caso Tem a profecia de Fátima Que é uma profecia Sobre o fim do mundo Quem lê ela Acaba morrendo Isso é muito guardado Pelo Vaticano A profecia acaba aparecendo E aí a gente vê O exército Agentes do exército Atrás Uma luz bizarra Um tiro de laser Talvez Dissolvendo as pessoas E o Mulder e Scully Atrás disso Sem nunca conseguir provar A história Ela vai se encerrar São as duas primeiras É só a primeira edição Do volume Primeiro capítulo No caso E ela vai se encerrar De forma inconclusiva Ela sempre deixa Como eu disse No próprio seriado Aquela Intenção Aquela Sensação De que aquilo ocorreu A gente até vê mais Do que o próprio Mulder e Scully Mas será que aquilo Não foi Alucinação Por algum motivo Ou será que aquilo Realmente aconteceu Segunda edição Da meio que continuidade Existe uma certa continuidade Maior do que no seriado Eu achei Isso interessante Nessa segunda história A gente vai conhecer Uma cidade No Kansas Que tem alguma conexão Com alienígenas E com o terceiro olho E aí pessoas Que teriam visto A queda de um alienígena Na década de 40 Os sobreviventes A gente está falando Dos anos 90 Então se passaram 50 anos Eles estão morrendo Um a um Sendo assassinados Com tiros no meio Da testa Que seria Onde está A glândula pineal Que poderia ser O terceiro olho Vai Terceira A terceira história A gente está atrás De uma O Mulder Ele está Atrás mais da irmã dele Tem um outro agente Que Começa a pedir Informações Para o Mulder O Mulder vai atrás E que É um agente duplo Triplo E tal Acaba caindo mais Para a questão De espionagem Mesmo Mas ele sabe Alguma coisa A página As edições 4, 5, 6 Vem um arco Chama Firebird Ou Pássaro de Fogo Que vai ligar As Vai desenvolver Uma história Que teria ocorrido Em Tunguska Na Sibéria Para quem não conhece Caiu um meteoro Um Um Asteroide Não Eu esqueci O termo Específico Não precisa Meteor Ou meteorito Quando entra na Terra Bem Acontece que teve Uma explosão enorme Isso em 1908 E essa explosão Destruiu várias árvores Matou Pessoas E foi uma luz Que pode ser vista Inclusive da Inglaterra Isso chamou muita atenção Existem todas Várias teorias Sobre Tunguska É uma das teorias Mais interessantes Sobre alienígenas E é isso Que a gente vai ver Vai desenvolver Nessa história Em três partes Envolvendo Inclusive O exército Sempre tem Essa questão Do Modra E da escala Serem do FBI Investigarem Um evento Bizarro E o exército Estadunidense Ou outros exércitos Que são Agentes secretos Podem ser agentes secretos Podem ser Soldados Mas soldados Que não sabem O que está acontecendo Ou então Uma grande cabala Que quer dominar o mundo Existem todas Essas várias Questões Sendo Juntas Nesse Nesse local E uma coisa E é uma história Que me remeteu muito A dois personagens Há duas outras séries O Mágico 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 Também tem essa pegada De investigação Paranormal De certa forma De investigação Sobre o passado Ligações com Alienígenas E Seres Mais inteligentes Que a raça humana Na mesma Na mesma proporção Que Existem Pessoas Que estão querendo Esconder a verdade A verdade Que está lá fora Segundo Mulder Enfim E uma outra Na isso O Marte Mistério Ele é mais antigo Ele começa em 82 E se estende até hoje No Na Itália E a segunda parte A segunda série Que eu acabo Remetendo É A BRPD Do Do Minhola Do universo Hellboy Também é um grupo Agora mais Conectado Ao exército Ao exército Que vive Atrás dessas Questões fantásticas Do nosso mundo Bem E aí a gente tem Mais outras duas Histórias Que vão Falar sobre Tanto Trepanação Para tentar Para tentar atingir Uma outra Estado de consciência Quanto Um carinha Que come carne Um canibal Que inspirado Pelos aztecas Come o cérebro De outras pessoas Para pegar a memória Dessas pessoas Até que ele encontra Uma antiga cidade Dos aztecas Que pode estar ligada Com os Caiu um negócio Que pode estar ligada Com A Atlântida E Bem Só estou Não vou Entrar Em todas as Em todas as nuances De cada uma das histórias Eu nem falei A criação do Chris Carter Mas O roteiro É do Sam Petruca E com A arte do Charles Adlard Com cores de George Freeman São autores Que eu Se vocês Eu queria que vocês Comentassem Se vocês conhecem Eles De outras De outras histórias E assim Narrativamente As histórias Elas funcionam melhor Quando Tem mais espaço Para desenvolver As O pássaro de fogo Aqui Teve três edições A própria Cidades Mudas da Mente Teve duas edições A narrativa Ela consegue desenvolver Sem ser muito apressada As outras A primeira A segunda história Ela tem elementos legais Ela envolve Porém Parece que Tudo meio atropelado Ela Acontece Vai acontecer Muito rápido Para chegar Até o final Pensando Fazendo paralelos Tanto com O Matemister Quanto o BRPD BRPD A gente funciona Por arcos Então Cada investigação Vai se desenvolvendo Cada uma dessas histórias É da Seis edições Pelo menos No Matemister Por outro lado As histórias Tem cem páginas E ao ter cem páginas A gente tem Teria quatro Pelo menos Quatro edições Pelo menos cem páginas Porque o Matemister Normalmente até Ia para mais Para outras revistas Vazava para outras revistas Que é o tempo De você Fazer o personagem Colocar as questões Deixar ele natural Para até cair No meio Do caos Enfim Mesmo com esses Apontamentos Eu acho que é uma história Bem legal Que vale bastante a pena É Bem imersiva E interessante Faltou O que que faltou? Eu sempre falo o que falta Um texto introdutório Uma página só De O que é Arquivo X A gente está falando A revista não pode ser vendida Apenas para os fãs De Arquivo X Da década de 90 A revista tem que ser vendida Para Um monte de gente Então valia a pena Fazer um textinho Aqui introdutório Do próprio Nacional mesmo Do próprio Como é que chama? Dos editores Da New Order Certeza Que eles só trouxeram isso aqui Porque eles conhecem E eles gostam Então conta a sua Trajetória Por que que Arquivo X É interessante Quando que ele foi publicado Quando que ele foi Ele foi Estava no Na televisão Nos anos 90 O que que era Arquivo X Faz uma introdução Porque senão O leitor Ele acaba caindo De paraquedas Numa história Que já está Acontecendo No sentido de Não tem apresentação De personagem A gente vai Vendo elementos De vários Do Do Molder e da Scully Ao longo da história Mas Eles são Superficiais Os personagens Foram apresentados Em outras edições Inclusive Tem uma edição Número Zero Que foi lançada Acho que em 96 Não em 95 Que é o Adaptação do Episódio piloto Da série E lá Tem a apresentação Dos personagens Mas Não está Nesse volume E acredito Que não está No volume 2 Também Então Se não tem Essa edição E nem estou pedindo Para ter Embora eu quisesse Mas se não tem Porque ela foi publicada Depois Porque não conseguiu Os direitos Faz uma página Fazendo essa Introdução Para o leitor Seria muito melhor Do que Páginas de De rosto Que são muito Bonistas Tipo Essa daqui Acho uma página Muito bonita Mas Preferia que tivesse Um texto nela Dando essa Contextualização Do arquivo X Tem as capas Também Que eu acho Bacana Mas Faltou Falta isso Até para conseguir Um público Um público maior Um público Diferente E eu estou Falando até De uma forma Para não Colocar um caderno A mais Que encareceria o produto Bem Não veio isso Mas veio um pôster Que é o pôster Do Molder I want to believe Aqui dos Que ficava Na salinha dele E que um dia Eu coloco Em alguma Alguma sala minha Preciso Enquadrar Esse pôster Enfim É isso Se vocês souberem Do volume 2 Em algum lugar Me avisem Se quiserem dar de presente Também vou ficar Muito agradecido Mas Seria legal Se a New Order Fizesse uma nova Leva de volume 2 Porque Pelo jeito Teve Não teve quase Uma tiragem Foi muito pequena Mas enfim A gente se vê No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se for Me sigam no Instagram No arroba Pressugádio Me contem O que vocês acharam Se gostaram Não gostaram Assistiam Arquivo X Ou não Já leram Na época Lá em 98 Acho que foi Quando a Mites Trouxe para cá As primeiras edições Ou não A gente conversa Comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais No arroba Pressugádio A gente fala Sobre filmes e séries Tem lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra No link da Amos Me ajuda bastante Trazer isso aqui Trazer coisas diferentes Coisas novas Para a gente discutir Talvez não tão novas Mas que poucas pessoas Tenham comentado E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde amigos meus A gente faz o filme Sabe os quadrinhos Faz várias entrevistas Recomendações São episódios atemporais Procure o Spotify Enquanto é de qualquer Outro agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais Bons quadrinhos E a verdade está lá fora